Essas são imagens do Luiz em sala de aula. Ele é professor de Libras, numa escola municipal em Aparecida de Goiânia. Tem 54 anos, é surdo e muito querido entre os colegas e alunos. O Luiz foi trazido aqui para o Hugo pelo SAMU na segunda-feira. Estava bastante machucado e com sinais de espancamento. Ele foi encontrado debaixo de chuva na rua 4, no centro, desacordado. Chegou aqui sem identificação, porque estava sem os documentos pessoais. A família veio de Catalão desesperada, porque foi informada pela escola que ele não compareceu para dar aula. Eles contam que ele teve a carteira e o celular roubados. E isso aconteceu no domingo, depois que ele saiu de um almoço na Associação dos Surdos e não fez mais contato. Os documentos foram encontrados na marginal Botafogo. Uma carteira da Associação dos Surdos, uma identidade e um CITPAS. Quem roubou fez compras no cartão do Luiz. Segunda, terça e quarta foram feitas compras, pequenas compras, valores muito baixos. E compras corriqueiras, de 30, 20 reais. A irmã esteve com o Luiz na UTI, mas não conseguiu dar entrevista. O boletim diz que ele teve traumatismo crâniano com lesão neurológica grave e respira com a ajuda de aparelhos. O estado dele é crítico, afundamento no crânio, tem o corpo bastante machucado. Amigos chegam ao hospital a todo momento em busca de notícias. Não é a primeira vez que o Luiz é agredido na rua. Possivelmente até mais grave, porque foram pauladas e na época roubaram as coisas, os pertences que estavam com ele. E ele ficou por bastante tempo internado aqui no UTI, passou por diversas cirurgias na cabeça. Ele acredita que o fato do tio ser surdo possa justificar a agressão. Até para ser roubado, um surdo sofre mais do que uma pessoa ouvinte, porque às vezes uma pessoa pega um surdo como transeunte numa avenida e grita a voz de assalto. E ele, por não escutar, às vezes o humilhante ou o assaltante fica com raiva por tal razão, ou acha que a pessoa não está querendo dar moral para o assalto. A família registrou queixa na polícia e quer que os responsáveis sejam encontrados e punidos. Vamos cobrar a justiça, né? Procurar câmeras, gravações da região ali do centro, da rua 4, onde que ele foi achado.